É o seguinte galera, eu resolvi usar a máquina da Kirin Space para voltar para o Gravidade Zero de 2022, mano É isso, aqui estou eu novamente para mostrar para vocês como é e como vai ser essa nova ilha do PK-XD Porque sim, na atualização Gravidade Zero já foi confirmado que nós teremos aqui a nova ilha do Gravidade Zero decorada Então essa vai ser uma atualização que vai decorar a ilha Então vejam aí, como vocês podem ver lá no fundo tem árvores, tem várias coisas flutuando Tinha os pets, mano, aqueles pets eram muito legais, olha só cara, estou com muita saudade desse evento, era muita mesmo E olha só, nós temos também aqui, tinha um celular com o aplicativo novo, a área das casas aqui mudou bastante, mano Olha só para esse céu, olha, tipo dirigível lá em cima, é verdade, mano E mano, a primeira coisa que eu fiz foi querer usar o Vortex, né, para dar uma olhada nesse dirigível Então tipo assim, quando você sobe aqui nesse Vortex, você consegue ver em detalhes esse dirigível Que nessa época aqui, galera, o dirigível não estava dando para andar nele ainda, né Porque quando chegou a atualização, ele estava preso ali em cima, como eu já mostrei para vocês E olha, tem uma caixa secreta ali, que eu já vou pegar Porque eu quero lembrar qual que era o prêmio dessa caixa secreta, né, em cima aqui desse portal E se eu não me engano, esse portal levava para o novo minigame que era o Até o Topo Porque acho que foi a primeira vez que o Até o Topo apareceu Então eu ganhei uma gema, muito top a gema que eu ganhei Então olha só, galera, essa área das casas tinha aquela pista em volta de corrida Do minigame da corrida lá, né, com motos e tal, com bicicleta que dava para fazer E muita coisa top, muita cor flame, muita cor volts, várias coisas acontecendo Eu quero saber de vocês, se vocês estão preparados para esse Gravidade Zero desse ano Se vocês estão com saudades dessa ira aqui Porque eu, de verdade, galera, estou com muita, muita, muita saudade Mano, eu não vejo a hora de chegar e eu estou adorando voltar no tempo aqui E matar essa saudade com vocês Beleza, agora eu coloquei aqui a minha roupa de Team Volts Total Team Volts Porque ano passado, galera, eu fui Team Volts, né Então eu estava com toda a roupa do Team Volts E o que eu quero testar, mano, é o minigame, mano O minigame até o Topo Eu quero relembrar como é que era esse minigame, né Porque se eu não ter ganado, ele realmente foi a primeira vez que o Até o Topo apareceu Eu não lembro se no Gravidade Zero 2021 ele tinha aparecido ainda ou não O que importa é que eu quero muito ir lá jogar esse minigame Então vamos clicar aqui porque eu fiquei perdido com esses aplicativos Eu nem lembrava desses aplicativos novos aqui Mas vamos lá, galera Vamos lá para o minigame até o Topo ali Tá o dirigível, né Vamos subir aqui em cima da torre Porque aqui em cima da torre Oh, pera aí, vamos chegar É onde você faz o minigame do Glinder Rings Ah, é, tem o minigame do Glinder Rings também Mas não é o Glinder Rings que eu quero, mano Eu quero ir para o Até o Topo Então, bora aí, pera aí, deixa eu ver Eu não lembro onde é que é, mano Eu não lembro como é que vai para o Até o Topo Eu acho que é no portal Ou será que... Pera, calma Eu estou meio perdido, galera Tá, eu acho que... Mano, eu não sei Onde vocês acham? Onde que era o minigame do Até o Topo? Cara, eu não lembro Ah, tá Eu acho que ali dentro está aquele portal, mano Deixa eu entrar ali dentro Para a gente ver onde a gente vai Porque aí eu acho que a gente vai para a ilha do Até o Topo Então, bora Entrei E é isso mesmo O minigame do Até o Topo Vamos ver que está fazendo um partido em progresso Então está acontecendo uma partida E os binóculos... Mano, calma Eu não lembrava Ah, eu não lembrava desses binóculos A gente consegue olhar, mano A gente consegue, tipo assim Ver quem está jogando o Até o Topo Isso é muito da hora, olha só É que nesse caso aqui não tem ninguém jogando, né É, acho que não tem ninguém jogando Ninguém estava jogando nessa hora, né, galera Então, beleza Mas é legal a gente conseguindo dar a volta, assim E expectar todo o Até o Topo, mano Agora vai acabar o tempo ali Então bora entrar Porque aí eu quero eu jogar, mano Quero relembrar Então, muito provavelmente, galera Nós teremos o Até o Topo de volta, tá A gente vai ter provavelmente esse minigame de volta E deve ter alterações também na Crazy Run No Gravidade Zero desse ano Porque já foi falado Que a Crazy Run está com a gravidade alterada Então eu estou esperando uma novidade Em relação à Crazy Run Além dos minigames, né Do Glinder Rins, Até o Topo, da Corrida Tem muito minigame O Gravidade Zero Até porque, galera O Gravidade Zero Ele é um evento de jogos É um evento de competição, né E em competição tem que ter disputa Tem que ter jogos pra jogar Então é assim que funciona Mas vamos lá matar a saudade Coloquei a armadura da Volus Aqui que está automaticamente Aqui no Até o Topo E bora nessa, mano Então vamos lá Coraçãozinho, beleza Tem que ficar em cima do coração Boa, para A galera foi pra frente Eu vou também Eu não vou ficar pra trás não Ah, aqui não dá pra passar Esqueci disso Fica no coração, fica no coração Fica no coração Boa, mano Consegui, galera Consegui Tô aqui no coração Tranquilamente Eu tenho que ficar esperto, pessoal Porque eu estou no passado Mas a máquina Da Kine Space Tem uma energia limitada Pra me manter aqui Então, tipo assim, mano Qualquer coisa Qualquer momento Qualquer momento Eu posso voltar Lá pro mundo atual, né Pro presente E aí eu vou Parar de ficar aqui No Gravidade Zero 2022 Pra mostrar pra vocês Então tem que ficar ligeiro, tá Se acontecer alguma coisa De repente, galera Saibam que é A energia da máquina De teorias Que simplesmente Acabou do nada Mas eu espero Que eu pelo menos Consiga concluir Esse até o topo aqui Que eu tô indo Com muito empenho Eu tô na frente Tô na frente disparado ainda, mano Ah, mas vamos Vamos ser sinceros, né, galera Essa armadura aqui Volts Ela ajuda demais, cara Ela dá muita, muita, muita vantagem É muito fácil jogar o Até o topo aqui Só que tem uma coisa também, né Esse até o topo Ele é bem longo, né Ele tem muitos andares Olha só pra isso Boa, fica no sorvetinho Vamos ficar safe Olha isso, galera Ele em volta, cara Eu quero muito esse evento Quem tá ansioso Por Gravidade Zero Comenta aí, cara Eu tô muito, muito, muito Ansioso mesmo, beleza Para no solzinho aqui Mano, como eu tô muito Na frente de todo mundo Eu tô de boa Tô, tipo, parando bem antes Ficando tranquilo Tô jogando safe É o chamado jogar safe, beleza? E agora vamos terminar o Até o topo Muito top Eu maguei três estrelas Consegui Dá pra ganhar prêmio duas vezes Você quer ganhar mais prêmios, né Se você tiver o plus Você nem precisa assistir a propaganda E aí Clica em coletar E ganha o seu super Ah não Eu voltei Ah não Não acredito nisso Bem, na parte que eu terminei O até o topo A energia da máquina Da Kirin Space Acabou Ah, galera Agora eu voltei pro presente Mas enfim, mano Deu pra vocês verem bastante Como vai ser a ilha do PKXD Do Gravidade Zero 2023 Já deu pra gente matar a saudade E galera Uma coisa que eu quero falar pra vocês Agora que é muito importante Já temos informações Que provavelmente A atualização vai sair Entre quinta e domingo Então Entre quinta-feira agora Que é feriado E domingo Chega o Gravidade Zero 2023 Pra todos nós Então esse vídeo Foi pra você matar a saudade Um pouco Antes dela finalmente chegar E a gente poder Desfrutar e jogar juntos Essa nova Incrível Atualização Então Tá chegando Mais do que nunca É Gravidade Zero Mais do que nunca E comenta aí Se você tá com saudade Se você tá muito animado Para essa super atualização Galera Porque eu tô E eu ainda não escolhi Meu time mano Estou na dúvida Flames ou Volts Ai meu Deus do céu O Quirinha não fala mais nada Vocês vão saber Quando eu decidi Qual é o meu time Fechou? Então é isso aí galera Não se esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Do canal do Quira Beleza? E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou E aí E aí E aí E aí E aí